A gente linda low-kitches e low-kitches da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo e este vídeo mega especial porque nós vamos falar sobre coisinhas boazinhas e baratinhas. Eu vou-vos fazer um tutorial completo só com produtos Essence e eu espero que vocês percebam que esta maquilhagem que eu tenho é feita só com produtiches baratiches. Portanto, se vocês gostam deste tipo de vídeos que é basicamente o One Brand Start a Show, vocês vão já fazer um gosto para mim, vocês vão já comentar aqui sim, a gente gosta de One Brand Start a Show. E digam-me que outras marcas vocês também querem que eu traga aqui para o One Brand Start a Show, ou seja, fazer um tutorial completo, assim, ok? Só com produtinhos de uma marca. Neste caso, em particular, estamos a falar de uma marca muito acessível, muito fácil de encontrar. Vocês conseguem encontrar esta marca no continente, em lojas Wells, vocês conseguem encontrar provavelmente em outras marcas, outras lojas que também têm uma maquilhagem porque a Catrice e a Essence são basicamente duas marcas irmãs que estão quase em todo lado, portanto, vocês é muito fácil de encontrar. Lojas Clarel também, portanto, procurem. Jumbo acho que também tem, ou seja, uma carrada de marcas de lojas em que realmente vocês conseguem encontrar a Essence e a Catrice. Eu acho que nunca tive uma queixa alguém a perguntar-me onde realmente conseguiu encontrar esta marca porque é muito fácil de encontrar a Essence. Portanto, vocês procurem e preparem-se porque nós vamos, todos nós, juntarmo-nos, ajuntarmo-nos e falarmos sobre produtinhos baratinhos e que fazem esta make. Portanto, se vocês gostam e querem saber como é que eu fiz esta make, fiquem por aí, continuem a assistir e, antes disso, deixem o vosso gosto. Já está? Não podem avançar sem deixar o vosso gosto. Deixem o vosso gosto. Já! Tá? Então continuem a assistir. Eu sei, eu também me assustei com a minha cara, a minha nosazinha, não é isso? De qualquer das formas, eu acredito que daqui um bocadinho isto vai estar lindinho, como vocês acabaram de ver. Estão a perceber? Aquela lindura, eu acho. E então, vou-vos começar por mostrar todos os produtos que eu tenho aqui, ou seja, todos os produtos com que eu vou trabalhar para fazer esta make total. Então, de base temos a Stay All Day 16 horas, ok? Depois, de corretor, eu tenho aqui dois para experimentar, que ainda não experimentei, que é o Stay All Day 16 horas, ou seja, da mesma gama que a base. Pronto, Long Lasting Concealer, gostei disso. E depois temos o Camouflage Full Coverage Concealer. Trouxe dois, um deles, acho que é este, é muito clarinho e este é o tipo, o tom perfeito. Portanto, eu não sei muito bem qual é que eu vou experimentar, se calhar vou experimentar os dois, ou seja, coloco um de um lado e outro do outro e vejo como é que eles reagem e depois misturo, ou seja, coloco o contrário, que é para atenuar, para não ficar muito diferente, visto que eles são de cores diferentes. Mas assim eu consigo dar-vos um feedback de como é que eles se sentem na pele. De máscaras, tenho aqui esta. Eu já testei a verde, a versão verde, eu acho que já não tenho. Deve ter aparecido num vídeo determinado. De qualquer das formas, eu acho que esta deve ser muito parecida. Eu gostei muito da outra, portanto, esta aqui ainda vou testar convosco e vou testar também esta, que eu já ouvi falar muito bem lá fora, inclusive, porque a Essence não é uma marca muito fácil de acesso lá fora, on the States. Portanto, eles recentemente têm mais produtos da Essence e então falaram muito bem desta máscara, portanto, tenho mesmo que experimentar. De máscaras, estão nas mais duas que eu adoro, que eu uso imenso, mas que eu não vou utilizar neste vídeo porque lá está, eu já conheço. Esta aqui é basicamente a Get Big Lush, é uma marca, uma máscara muito, muito famosinha da Essence, que tem assim um aplicador gigante de volume. Esta é à prova d'água, estão a ver como ela é gigantona. Eu gosto muito, muito desta máscara. Eu gosto de pestanas assim bem volumosas, bem cheinhas, portanto, esta máscara é ótima para isso. Vocês estão à procura de alguma coisa que faça isso? Esta sem dúvida é. E esta aqui eu gosto muito também, também à prova d'água, que se chama All Eyes On Me e é basicamente assim, muito pouco roxinha. Eu gosto muito desta máscara para as pestaninhas de baixo. Gosto mesmo muito porque como tenho um aplicador bastante pequenininho, é bastante fácil de chegar. Nas de cima, acho que não faz quase nadinha, porque eu gosto mesmo assim de uma escova bem potente, slow kitchen. A parte de baixo funciona muito bem. Eu não sei se vocês perceberam, mas há aqui alguns produtos que eu ainda não testei, precisamente para testar aqui neste vídeo convosco. Alguns que eu já uso há imenso tempo, quer dizer, acho que é só um, que é basicamente o pozinho. Estão a ver, tipo, eu tenho o poupado. Eu gosto muito de o utilizar, principalmente para selar aqui a área da olheira, mas eu tenho o poupado porque ele está mesmo no finzinho dele, vocês estão a ver. Portanto, este é um dos produtos que eu uso, abuso, gosto muito da Essence e acho que vale muito a pena pelo preço porque é realmente um poupado muito fininho, muito bom e dá aquele branquinho à pele, não é branco, obviamente não fica branco na vossa pele, aquilo disfarça, mas dá uma certa claridade que eu gosto. De iluminador e de blush, temos aqui esta pautinha que no fundo tem blush, tem iluminador e tem algumas sombras, quatro sombrinhas, portanto eu não sei muito bem o que é que eu vou fazer em termos de olhos para isto, mas a gente vai tentar, né? Não tenho nenhum bronzer, eu nem encontrei nenhum bronzer da marca, portanto, hum, e se eu encontrei, eu não tenho certeza porque eu fico um bocadinho confuso entre Catrice e Essence, mas eu acho que vi um produto, só que era assim um tom muito alaranjado ou se calhar era da Catrice, não sei, sinceramente não sei. Depois tenho aqui uma outra sombrinha que eu encontrei, tipo, em promoção, um euro e ela na loja parecia-me tipo castanha, mas aqui parece-me uma roxa e o que acontece é isto. Não sei se vocês estão a perceber, mas tipo, nada acontece. Quer dizer, agora está a acontecer, se calhar aqui existe... Ah, ok. Aqui... Isto é muito estranho. Ok. Há produtos que vocês têm que tirar, tipo, uma camadinha, sabem, de produto que é para conseguirem chegar ao produto. Se calhar é o que aconteceu com esta sombra, não sei. Provavelmente. Depois de sombritos ainda, tenho aqui esta Metal Shock Eye Shadow, que é basicamente assim uma... digamos que uma sombrinha assim cremosa, líquida. Eu gosto muito deste tipo de produto, estão a ver? Assim super metálica, super linda. Gosto muito deste tipo de produto, se resultar vai ser top, se não resultar... Para olhos também, temos aqui o primer de olhos que eu nunca testei, vou testar aqui convosco, mas que eu ouvi já falar muito, muito bem dele. E ele é o Eye Shadow Base Color Intensifying e basicamente é assim um produtinho, tipo, batom, mas que é assim rosadinho e um bocadinho sticky, sabem? Tipo, vocês espalham na pálpebra, cancela um bocadinho aquela escuridão que normalmente nós temos na pálpebra e depois fica, tipo, beijosinha. Não sei se isto será espetacular, mas dizem que é. Depois, para produtos para lábios, o que não falta são produtos para lábios da Essence que eu adoro e quem me segue aqui há já muito tempo no canal sabe que eu adoro a Essence em termos de batons. Tenho aqui dois batons que, tipo, eu já não uso há muito tempo estes batons, mas eles de certeza, eles são definitivamente favoritinhos. Eu voltei a ver na loja os que havia e têm exatamente as mesmas gamas. As embalagens são ligeiramente diferentes, mas as cores são exatamente as mesmas e a textura também. Então, basicamente, isto são duas gamas diferentes. Este aqui é o, eu não sei como é que se chama a gama, podia dizer aqui, mas não diz. Este, de qualquer das formas, é o 07 Natural Beauty e este é o 03 Calm Naturally. Não vejo a última letra, mas acho que deve ser isso. Este aqui é assim um nude apagadinho já para o cinzento e este sim um rosinha que vai com tudo basicamente. Gosto muito das duas gamas. Eu acho que uma delas é mais mate que a outra. Vou fazer aqui uns fotos a ver se me lembro qual é, porque sinceramente não me lembram. Não me lembram. São as duas muito cremosinhas. Eu penso que, se calhar, o de cima, ou seja, esta gama deve ser mais mate e este mais cremoso, mas eu gosto muito das duas e não noto assim uma grande diferença entre as fórmulas. Adoro este batons mesmo. Super qualidade, dura nos lábios. Depois de seco, duram imenso tempo nos lábios e têm cores mesmo muito bonitas. Portanto, recomendo definitivamente. Ainda de produtinhos de lábios, eu tenho aqui estas coisas todas lindas e basicamente estes eram os antigos lip liners da Essence. Este aqui, por exemplo, é um dos meus favoritinhos que é o One Berry, mas infelizmente eles passaram, deixa-me ver a ver se eu consigo aqui mostrar, eles passaram destas embalagens, este aqui é o mais pequenininho que eu tenho também, é um dos meus favoritinhos que é o Satin Mauve, para estas embalagens que são assim, em vez de serem com a tampinha cinzenta, são estas tampinhas. Eu vou-vos mostrar aqui uma diferençazinha básica. Esta aqui não está afiada, é por isso que não está a pintar. Ok, afiadinho. Então, este aqui basicamente, vocês aplicam e ele fica assim, super cremosinho. Enquanto que este, eu estou a fazer força, gente, eu estou a fazer força, sabem? É muito mais seco, não desliza, não é suave. A cor é a mesma, pelo menos parece, não é exatamente a mesma também, mas supostamente é a mesma cor, só que, gente, eles são tão mais cremosos. Eu tenho aqui outro exemplo, que é, por exemplo, este, que é o... uf, não me lembro, não sei, não está aqui. É o rosinha e, basicamente, eu acho que vocês estão a ouvir o barulho que eu tenho que fazer para isto pintar, porque se eu fizer assim, ou seja, fazer a força que é necessária para colocar nos lábios, ele não pinta absolutamente nada e depois uma outra cor, não é igual, mas é parecida. E vocês deslizam, estão a ver? E são super cremosos. Portanto, infelizmente eu não vos posso recomendar os lápis de lábios da Essence, porque esta gama, eu não experimentei outras novas, mas, infelizmente, aquelas que eu experimentei e que eu adorei foram estas e continuam na minha coleção e têm imensos. Até tenho backups destes babies, porque realmente na altura em que eu percebi que eles iam mudar de fórmula e de embalagem, eu comprei uma carrada deles. E eu avisei-vos, quem se lembra destas coisas? Isto está aqui, hashtag lowkitsas dos lápis de lábios. E para terminar, tenho aqui duas novidades que eu também nunca testei, que é este, isto basicamente, eu acho que isto é da Essence. Era muita piada se isto não fosse da Essence, porque isto não é da Essence, está aqui. Pronto, isto é basicamente um batom líquido, supostamente, ou um gloss, não sei, está mais para gloss de comprar batom líquido. E depois tenho este, assim, que também é gama nova e que eu trouxe para testar convosco, que diz que é long lasting lip gloss matte matte matte. Portanto, não é lip gloss, é matte matte matte. Vamos testar aqui a cor, tipo cremosinho. Ah, que bom, gosto. Portanto, meia hora depois, eu já vos apresentei todos os produtos assim, basicamente, mais detalhadamente. E agora sim, vamos maquilhar-nos com eles. Muy bien, pessoas, eu vou começar pela base, então. Eu já experimentei esta base, eu sei que ela é mais ou menos o meu tom, não é exatamente, sabem, porque é um bocadinho rosada, mas acho que a coisa pode funcionar. Não tenho primer, não existe primer, pelo menos eu não encontrei primer nenhum da marca, portanto, pronto, vamos ao que temos. Estão a ver? Mais ou menos. Aparece aqui em câmera, até parece que está bastante bem, portanto, ótimo. Cheirinho muito bom. Até foi há algum tempo que eu experimentei, portanto, não me lembro. Cobertura boa, acho que vocês conseguem ver. Cheira, tipo assim, um cheirinho de bebé, não sei explicar. É agradável, gosto. Não, parece-me bem. Vamos agora testar o corretor. Primeiro que testar este de um lado, testar deste lado. Parece-me bem. A cobertura é boa. A cor está boa. Parece-me muito bem. Vamos ao camouflage, então. Aqui as cores parecem quase iguais, mas este aqui, eu vou tentar fazer aqui uns swatches para vocês. Este aqui é o camouflage. E este é o stay all day. Estão a ver? Um é mais rosado e outro é mais amarilho, portanto, eu prefiro este em termos de cor. E vamos ver agora em termos de acabamento. Muito mais cobertura. Também acho que essa é a ideia. Ele chama-se camouflage por algum motivo, não é? Mas acho que dá para perceber que esta olheira está muito mais bem corrigida do que esta. I like it. Colocar um bocadinho aqui. E vou colocar um bocadinho deste ali. Em termos de textura eles são muito parecidos, ou seja, não acho que um seja mais espesso do que o outro. Se calhar o camouflage é uma coisinha de nada mais espesso, mas nada de extraordinário. É só agora colocar aqui uma pintinha, um isquinho e assim, só para ajudar assim a fazer uma junção com o resto do rosto. I like it. Gostei dos dois, acho que não é assim uma diferença louca. Gosto muito da cor deste, gosto muito da fórmula deste, portanto, provavelmente os dois misturados, como vocês estão a ver, funcionam muito bem. Claro que obviamente vocês não precisam de comprar dois corretores para terem um bom aspecto. Qualquer um deles faz um bom trabalho. Agora vamos para o pozinho lindo, mara, gostoso. Dá-se um aspecto de blur à pele, eu gosto muito disso. Ai, não tem produto nenhum de sobrancelhas dessas? Hum, ou tenho, tenho, tenho. Estava esquecido o baby, está aqui ele. Já não me lembrava que eu tinha comprado, por isso estava perdido. Eyebrow Designer na cor 04 Blonde. Isto para um blonde, não sei não, mas pronto, acho que também deve ser daqueles bem... Conseguem ver mais ou menos a cor? Não, é para blonde. O que eu gosto de fazer aí, este tipo de lápis, quando eles estão assim, bastante rijos, é afiar a ver se fica um bocadinho mais maleável, mas nem muito. De qualquer das formas, eu gosto que os lápis de sobrancelhas não sejam muito cremosos, porque precisamente nós queremos é ir desenhando aos bocadinhos e não fazer grande borrada, percebem? É estranho não fazer contorno, muito estranho. Mas de qualquer das formas, vou aplicar blush e vou aplicar iluminador. Não sei se vocês estão conseguindo ver alguma coisa, mas eu não estou conseguindo ver nada. Está demasiado subtil. E muito shimmer, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas fica... Eu não estou a apanhar, eu juro que não estou a apanhar o iluminador. Estou a apanhar blush e ele está super intenso. Estão a ver? Eu estou a fazer assim. Portanto, não posso apanhar o iluminador. Se calhar é melhor ir com o dedito buscar um bocadinho de iluminador, visto que nós já temos aqui uma boa quantidade dele. Estão a vê-lo? Uh, uh, uh. Este blush dispensava o uso de iluminador, de qualquer das formas. O iluminador também não é daqueles que eu não gosto. Estão a ver a reta, a linha do iluminador? Pois eu gosto de espalhar assim para baixo. Mas não é um iluminador que eu não gosto. Eu vou fazer aqui um swatch para vocês verem. Estão a ver? É daqueles mais cremosinhos, em vez de ser muito glitter. E o blush, vou colocá-lo aqui. Quase nem se vê. Não se vê. Prontinhos, vamos passar para os olhos e vamos aplicar o primer de sombras. Está aqui. Vou aplicar só mesmo assim um bocadinho. Espalhar. Primer de sombras eu normalmente levo até a sobrancelha, porque nós, pouco ou muito, nós vamos sempre aplicar sombra até a sobrancelha. De sombra base eu não tenho nada. Está bonito, está? Como é que eu vou aplicar sem uma sombra base? Eu preciso de uma sombra base na minha vida. Mas pronto, se calhar não vamos aplicar sombra base nenhuma. Para a côncava, então, vamos buscar aquela baby, meia rocheada, que é esta. E vou com o pincel, já está a apanhar, portanto está tudo bem. E vou com o pincel marcar aqui o côncavo. Este primer não é daqueles que agarra a vossa sombra, portanto não estou com muitos problemas com a sombra base. Eu gosto sempre de aplicar a sombra base para a sombra não agarrar ali e depois ser super difícil de esfumar, porque ele não fica muito pegajoso. Nem sei porque é que isto se vira, gente, sinceramente. Mas, definitivamente, podem aplicar as vossas sombras diretamente em cima deste primer, porque ele não agarre. Gosto desta sombra. I like it. Vou aproveitar que estou nesta sombra e vou aplicar com um pincelinho assim mais detalhado. Vou aplicar aqui em baixo também. Reparem a diferença de um olho para o outro. Este aqui faz tipo a continuação. O vosso olho está todo incluído, enquanto que este aqui está um bocadinho perdido. E isto aumenta o olho. Aquela ideia de que o lápis preto na linha d'água aumenta o olho, isso é completamente errado. Ele fecha o olho. Se vocês aplicarem uma sombra preta abaixo da linha das pestanas, aí sim vai aumentar-vos o olho. Vamos agora testar estas sombrinhas. Não sei muito bem o que é que vou fazer com elas, mas se calhar vou aplicar esta mais escurinha no canto externo do olho. Aqui, ok, pigmentada. Estão a vê-la. Gosto. Chega. Gosto. Bem bastante pigmentada. Voltamos com o pincel de esfumar. Ok. Vamos buscar esta mais picorruxinha. Assim. E vou aplicá-la aqui no canto interno. Assim. Esta sombra acho que era um bocadinho desnecessária, visto que nós já temos aqui uma sombra... Não é? Estão a perceber? São tons muito semelhantes. Na pele também ficam muito semelhantes. São estas duas aqui. Portanto, não sei até que ponto é que era necessária. Mas pronto. Bastante pigmentadas as sombras. Gostei. Agora, eu ia aplicar esta sombrinha, mas quero testar a sombrinha tipo cremosa, que é esta. Portanto, é exatamente isso que nós vamos fazer. Vou aplicar esta baby, talvez diretamente assim mesmo no centro da pálpebra. A cor é muito bonita. A cremosidade, ela é tipo cremosinha, sabem? Portanto, se isto aqui for bom, segurar, se não for desfarlando, vai ser um plus. Uh! I like it. Eu não sei se consigo perceber esta sombra. Porque eu acho que um olho está mais intenso que outro, mas eu viro e já parece que tem... Porque ela tem tanta luz, que eu fico sem saber se tem produto ou não, sabem? Ou se é da forma com que eu viro o rosto que tem luz ou não. Acho que quanto mais nós espalhamos, mais brilhante ela fica. Por acaso, gosto muito. Muito, muito, muito. E ela está sequinha. Engraçado. Então, eu não tenho nada nos dedos. Quer dizer, neste aqui está a transferir um bocadinho. Mas neste aqui, está completamente seco. Estão a ver? Uhum. I like it very much. Vou assim, só colocar mais um bocadinho deste aqui. Escurcer um bocadinho mais nesta zona. Vamos agora experimentar esta mascarilha. Sim, é muito parecida com a outra. A única diferença é que o aplicador é assim um bocadinho mais curvado e a outra era a direito. Mas eu gosto mesmo muito dessa máscara da Essence. E esta parece-me ser muito semelhante. Vamos deixar esta deste lado do olho. Aplicador muito normal. Parece-me que é mais seca. A máscara não é tão líquida. Hum. Ok, vamos lá. Uau. Eu só toquei e alguma coisa aconteceu. Gosto quando a máscara é assim. Vocês só tocam e alguma coisa acontece. Estão a ver? É aquele tipo de máscara que vos vai separar as pestaninhas. Pestaninha por pestaninha. Até mais com fibras do que propriamente líquida. Pestaninhas separadinhas. Eu vou com esta fazer as de baixo. Se bem que estas aqui já estão mais ou menos. Só gosto de dar mesmo assim um toque no início das pestaninhas. Aquela borradinha ali que vocês estão a ver é simples. É só passar um pincelito depois dela secar. Porque aquilo é seco e então sai muito facilmente. Acho que não tenho mais nada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. E agora houve aqui um produto que eu não vos falei também. Que é este. Que é muito interessante. Que é basicamente um lip liner também. Mas transparente. Ou seja. Ele é tipo um cremosinho. Eu não sei se dá para perceber. Mas eu lhe desfez aqui um bocadinho. Não dá para perceber. Ele é transparente. É muito cremoso. E faz tipo uma cera à volta dos vossos lábios. Portanto. Aquilo que vocês fazem é delimitar as vossas lábios. Não está a acontecer nada em termos de cor. Não é? Assim. E assim. E o que acontece é que aquelas pessoas que têm mais linhas nos lábios. Não acontece que aqueles batons mais cremosos vão sair dessa linha. Porque eles têm ali uma barreira de tipo cera. Que não vão poder ultrapassar. Portanto. É ótimo para isso. E eu não sei sinceramente o que é que eu vou fazer em termos de lábios. Porque definitivamente eu não quero estragar a minha maquilhagem com esta cor. E com esta textura. Que vocês não sei se estão a perceber. Mas ainda continua glossy. Portanto. Isto é basicamente um gloss. Era bom que dissesse alguma coisa. Mas o produto é muito estranho. Eu não sei se eu comprei. Tipo. Eu acho que este aqui também estava em pronunção. Eu não sei se eu comprei e alguém tirou. Tipo. A informação do produto. Ou se é mesmo assim. Mas realmente isto é um gloss. E eu não quero colocar um gloss. Não é? E é daqueles que é pegajoso. Sabem? Portanto. Not my style at all. O que eu acho que vou fazer é experimentar este. Este batom líquido. Batom líquido mate. Que é muito mate. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas isto é tipo um creme mate. Gosto muito. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Not good. Not bad. But. Não é bom. Mas também não é mal. Sabem? É assim um cheiro. Assim um bocado estranho. Super cremoso. Desliza maravilhosamente bem. Pigmentado. Estão a ver? Tipo. Parece-me bem. Esta cor definitivamente não é a mais adequada para aqui. Mas parece-me bastante bem. Não sei se ele vai secar ou não. Mas mesmo que ele não seque. Mesmo que ele transfira. Estão a ver aqui a minha mão limpa. Mesmo que ele transfira. Não é uma coisa absurda. Porque realmente a cor é muito clarinha. Se vocês usarem uma cor mais clara, claro. Mas eu sinto que é um batom que vai secar e vai permanecer nos vossos lábios. Não me perguntem porquê. Mas são estas coisas que eu sinto. Que é assim bem cremosinho e bem sequinho. Portanto ele provavelmente vai secar. O que eu vou fazer para acabar esta maquilhagem é colocar este baby que é assim um bocadinho mais acinzentado. E vai mais de encontro ali aos nossos tons dos nossos olhos. E vou aplicar mesmo por cima. Vamos ver. O cheirinho destes batons lembra-me tanto quando eu comecei aqui no YouTube. Porque era isto que eu usava. Era muito... Este tipo de batons. E este então, este era o meu go-to. Era mesmo tipo todos os dias eu ia este batom. I finally feeling pretty. Gosto muito destes olhos. Vamos agora fazer as sobrancelhas. Que eu me esqueci entretanto. Como é que eu me esqueci das minhas sobrancelhas? Por amor de Deus. Não estou 100% segura acerca deste lápis. Mas acho que vai resultar. Vamos ver. Gosto do facto de ter escovinha para pentear. Isto é bom. Nem todos os lápis assim mais baratinhos têm. Portanto, plus para isso. Não é uma escovinha extraordinária. Mas funciona. E a cor também me parece que esteja a funcionar. Vocês veem a diferença que uma sobrancelhinha linda faz na vida da pessoa? É um toquezinho, às vezes, de nada. Mas que faz toda a diferença, realmente. Tcharam! E está pronta a nossa make. Este iluminador é power. É vida. Ele está mesmo low-kits. Iluminador low-kits. Se vocês acham que isto está low-kits. Agorinha, com esta mão toda low-kits. Eu despeço-me. A nossa maquilhagem final é esta. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque, realmente, pronto. Eu acho que, sinceramente, com produtos tão acessíveis. E o facto desta sombra não estar a ir para lado nenhum. Quer dizer, vamos tentar aqui neste mindinho. Estão a ver. Ela sai, mas assim, uma coisinha de nada. Eu acho que funcionou muito, muito, muito bem. Maquilhagem super acessível. E que deu este resultado. Eu gosto, sinceramente. Sinto-me bafónica. Bafónica. Digam-me vocês aqui embaixo nos comentários. Se vocês conhecem algum dos produtos da Essence. Se vocês gostam de algum produto da Essence. Se vocês têm algum produto da Essence. Qual o vosso favoritinho da Essence. Se vocês gostaram dos que eu testei aqui. Ou se conhecem outros que eu também poderia testar. Se eu posso trazer um outro vídeo da Essence. Porque, realmente, as marcas têm muitos produtos que eu posso trocar. A base é super sequinha. Eu não apliquei muito pó no rosto. Eu só apliquei pó mesmo aqui. Portanto, ela é sequinha. E parece-me que vai durar 16 horas. Não sei. Mas há algumas horinhas. Parece-me, sinceramente. De todo. Adorei todos os produtos. Gostei de todos os produtos. Gostei muito da máscara. Esta. De fibras. Gostei muito. Gostei deste produtinho. Apesar de não o ter testado assim convenientemente. Mas eu acho que ele ainda está aqui. Não está? Vamos ver. Exato. Está aqui. Não secou assim lá essas coisas. Portanto, provavelmente, ele não seca. De maneira a não transferir. Porque ele está a transferir. Estão a ver? É uma marca que eu gosto muito. Que eu já uso há muito, muito tempo. E que nunca deixei de usar. Alguns produtos, como vocês conseguem ver, que realmente eu sempre fui usando. Portanto, não é por nós termos produtos mais caros e com melhor qualidade a alguns. Que nós vamos deixando os mais baratinhos. Porque realmente eles também têm muita qualidade. E a Essence, sem dúvida, é uma marca com muita qualidade. Com produtos incríveis. E sujei a minha camisola. Digam-me o que vocês acham da marca. Digam-me se vocês gostam. Se vocês têm aqui algum produto que é mesmo o vosso favoritinho. Digam-me isso tudo que eu quero muito, muito saber. Se vocês gostaram deste vídeo, gosto já para mim. E comentem aqui em baixo qual foi o produtinho que vocês mais gostaram de ver. Se gostaram do resultado final da maquilhagem, quero saber tudo. Sigo-me nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Sara Ferreira Makeup não tem nada que saber. É só procurar e seguir por lá. Porque por lá eu vou sempre atualizando com novidades. E vocês fiquem low-kits. Porque está a decorrer um low-kits de um passatempo por lá. Que vocês não vão querer perder. Portanto, vão ver. Está só a decorrer no Instagram. Portanto, é só para quem tem Instagram, infelizmente. Mas há outros que é por todo lado. Portanto, vocês têm que ficar atentos. De qualquer forma, há um muito especial a decorrer no Instagram. Portanto, vão lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijinho muito grande. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!